Somente por hoje eu andaria milha só pra ser seu psicólogo Montaria diálogos, decifraria o catálogo monocromático Aqui tudo vai bem, me apaixonei no eu só Talvez não seja tão bom o efeito dominó Pois é, eu tropecei nos meus pecados Vi gente decapitada comendo seus próprios calos Minha doença é enxergar tudo que bate Ter coragem de falar mas não tá pronto pro combate Vivas, a dor é fundamento pra limpar o entendimento Pra trazermos-nos para os passos quânticos Ser dois ao mesmo tempo não, não, não me contaminará Dois dois na alma pra entender todo o declínio Linha de entendimento não é linha de raciocínio Hoje o céu se abriu só com pássaros mudos Cor preta de vinil em nosso baile de surdos